E aí, gente? Tudo bem? Começando mais um vlog de leitura. Dessa vez não é no olho do furacão, porque finalmente esse semestre acabou. Eu tô tão feliz que eu não caio dentro de mim mesma, porque eu vou poder ler tudo que eu não li esses últimos três meses e eu vou mostrando tudo pra vocês. Tchau. 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 Gente, eu acabei de lavar meu cabelo Pra ver como é que a franja fica Com o cabelo natural Gente, que olheira é essa? Enquanto isso eu vou fazer essa máscara aqui Que é aquelas que é um pano que você coloca Ela é super hidratante E a minha pele está precisando Se eu dar um zoom aqui, vocês vão assustar Todo dia essa gordura Todo dia Nossa, minha mãe Gente, minha irmã Comprou esse saco de pancada E eu estou doida pra dar uns socos Imaginando a cara de algumas pessoas Que vocês sabem quem é, Bolsonaro Camila E estamos assistindo essa série Muito boa da Globoplay Que chama Desalma Então gente, eu comecei a leitura desse livro They Both Die At The End Traduzindo esse título O autor já está contando pra gente Que ambos os personagens morreram no fim desse livro E eu vi gente no Instagram chorando Por causa desse livro A capa eu acho belíssima Nossa Senhora Não consegui ler muito hoje No momento eu estou na página 25 Então basicamente aqui você tem uma telefonia Que te avisa Quando você vai morrer E se for naquele dia, né Você recebe a ligação E descobre que vai morrer naquele dia E aí agora a gente conheceu dois personagens O primeiro ele praticamente não viveu Coitado Ele não teve muitos amigos A mãe dele já tinha morrido E ele só tinha o pai dele Que ainda estava no hospital Então eu já estou vendo que sim Lágrimas E o outro personagem Também era um adolescente Que No caso estava batendo até a morte O atual namorado da ex dele Então Não sei Já fiquei meio receosa aí Não sei se o autor vai fazer a gente se importar Por esse personagem Vamos ver Eu estou amando muito Porque Eu já estava tentando ler outros livros E não estava conseguindo Então eu estou super feliz Que esse livro está sendo ótimo Desde o início E que realmente me fisgou Estou muito feliz com essa leitura Agora Façam suas apostas Eu não sinto que eu vou chorar Mas vai que eu choro Bom dia Sabado Fiquei toda descabelada Porque esse é o mood de sábado Eu estou querendo ficar o dia inteiro de pijama Vou fazer um café agora Porque eu estou pretendendo Ler muito Nesse sábado Estou sentindo que isso aqui vai ser uma leitura fantástica Eu estava literalmente ansiosa Para acordar Para poder ler Tanto que são nove da manhã De sábado Geralmente eu acordo bem mais tarde Do que isso E Vamos lá Eu vou fazer um café Para a gente poder ler Eu mostrei ontem Que eu estava intercalando O audiobook Com a leitura Solo E eu estou gostando De ouvir o audiobook Não é um dos meus audiobooks preferidos Mas Eu sinto que eu estou Focando mais Lendo o audiobook Junto com o livro Vamos ver Se eu consigo ler somente o livro Ou se eu vou precisar do audiobook Também hoje Então vamos lá E aí Transcrição e Legendas por Query 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 Eu ia fazer um update porque eu ia ter mais coisas pra falar E lá no início, né, a gente vê como que o Rufus e o Mateu, eles se conhecem A princípio eu tava achando que não ia ter nada a ver os dois personagens Achei até que era só uma demonstração da história, do que ia acontecer com outros personagens Porque eu realmente não via esse encontro E eu realmente não via os dois personagens juntos Então foi uma surpresa pra mim e uma surpresa muito boa, inclusive Porque eu não tinha ideia que esses dois personagens se complementariam tanto Na história a gente vê que o Mateu, ele é aquele adolescente mais retraído Que não tem tantos amigos, ele tem uma melhor amiga Ele é muito tímido, ele é muito na dele Ele é um rapaz muito bom, você vê que ao longo da história ele vai contando Teve uma vez que ele ajudou um cara que foi assaltado, roubaram os tênis dele E ele foi lá e deu os próprios tênis pro cara Então você vê essa disparidade entre os personagens Porque o Mateu é essa pessoa Que ele é um tiquinho de social, mas não é nada com os outros, né É uma coisa dele Que muitas vezes pode ser uma fobia, pode ser uma ansiedade Esse negócio de não sair muito de casa Pode ser também E já o Rufus, ele já tem amizades Ele já teve um relacionamento com... Ele já teve uma namorada, ele também tem 18 anos E ele já viveu muita coisa Apesar de que esse é o ponto que a história quer tocar De que talvez esses personagens que vão morrer aos 18 anos Eles não tenham vivido quase nada Praticamente nada Eu acho que em vários momentos aqui Essa é a ferida que dói no leitor Você vê as interações deles As conversas E você vê que foi preciso alguém falar Você vai morrer hoje Pra pessoa acordar pra vida E falar Eu não fiz nada Eu desperdicei toda a minha vida Sem fazer nada Sem viajar pra algum lugar Sem ir pra alguma festa Ou fazer algum esporte radical Que eu queria A mensagem que esse livro quer passar É bem clara pra mim Toca num ponto muito profundo Acho que de todo mundo Que é o Será que eu estou realmente vivendo Ou eu só estou sobrevivendo aqui, né? Eu acho que nesse clima de pandemia Esse livro também Faz umas reflexões muito pontuais Muito cirúrgicas, sabe? Fez um ano que a gente está em casa Em isolamento social Tem gente que não vê os melhores amigos Há mais de um ano Tem gente que não vê familiares Há mais de um ano Eu inclusa Tem hora que eu sinto como se eu estivesse Desperdiçando esse tempo É óbvio que é necessário Mas é uma coisa meio que obrigatória Então você pensa Não seria isso que eu estaria fazendo na minha vida Sim, eu estudo muito Eu faço faculdade Às vezes tem gente que trabalha muito Muitas horas Mas Mesmo assim Eu gosto de pensar Que nesse momento Eu estaria vivendo A minha melhor vida Possível Eu não deixaria nada Para depois E eu teria coragem De fazer as coisas Que eu quero fazer E essa é a mensagem Desse livro E ela é muito poderosa Estou toda arrepiada Esse livro aqui Já é cinco estrelas Desde o início Só se acontecer uma coisa Muito sei lá Para mudar minha nota Tem uma coisa que me incomodou Não sobre o livro Mas sobre mim É que eu não consegui marcar nada Porque Eu senti Que se eu fosse marcar Eu ia marcar tudo Tudo Que o escritor Escreveu aqui É muito importante É muito filosófico E Toque em vários pontos Então Se eu fosse marcar o livro Eu ia marcar o livro inteiro Então Eu não marquei nada Talvez uma releitura Com certeza Eu acho que eu vou reler esse livro Esse livro Já é muito especial Para mim Ainda não soltei Uma lágrima Estou muito forte Meninas Estou forte Tem um ponto Que o escritor Soube assim Pegar de jeito Que é Esse negócio De eles vão morrer no final Que é o título Do nosso livro Os dois vão morrendo A gente já carrega Essa informação De que Ao final desse livro E que eu estou passando Tanto tempo Com esses personagens Que eu estou Me apegando a eles Que eu estou Vendo os sentimentos deles Vendo as qualidades deles Vendo o quanto eles são Dedicados Às pessoas que eles amam Eu sei que vem surto No final Porque se eles realmente morrerem Se não tiver milagre nenhum No final desse livro E eles realmente morrerem Eu sei que vai ser A coisa mais triste Que eu vou ler Essa semana Com certeza Me encontro Apegadíssima Aos personagens O Rufus Ele foi um personagem Para mim Que de início Eu fiquei muito assustada Com ele Eu pensei Não, não é possível Que eu vou gostar Desse personagem E o que aconteceu Estou amando Porque o desenvolvimento dele Foi muito legal Está sendo muito legal O tanto que ele ajudou O Mateo A sair de casa A ficar seguro Conseguir se despedir Das pessoas que ele ama Então Gente, eu estou triste Entendeu? Eu estou triste Que o livro está acabando Que eles vão morrer E é isso O meu grande aliado Ao ler esse livro Está sendo o audiobook Que eu estou lendo Pelo Scribitt Eu consegui Um mês grátis E se você gosta De audiobook Se você quer tentar Esse mundo dos audiobooks Que eu estou achando Maravilhoso Porque esse mês Eu estou muito distraída Sério Eu leio uma frase Eu tenho que voltar Porque eu não estou Conseguindo focar E aí o audiobook Está me ajudando muito Se você quiser Tem um link aqui embaixo Para você pegar Um mês de graça Do Scribitt E ler qualquer Audiobook Que você quiser Vou deixar aqui embaixo Estou ansiosa Para terminar esse livro Gente Ai meu Deus Falta menos da metade Então eu vou começar A gravar mais As minhas reações Para vocês Não quero que acabe Estou triste I don't think I'll ever fall in love with you Baby A parte 4 chama O Fim E para o fim Eu não estou preparada Eu estava preparada Para o resto do livro Essas três partes Eu senti que Eu estava bem mentalmente Agora para essa parte 4 Eu não sei O que vai dar Porque eu estou Eu estou sentindo Que vai dar ruim Entendeu? Não vai dar bom Gente Estou seriamente Preocupada Com o que vai acontecer Aqui Seriamente Agora Uma das lições Aqui desse livro Gente É Não postar nada No Instagram Em tempo real Não postar nada 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 Tchau, tchau Tchau Ai, eu não acredito, gente Eu achei que eu nem ia chorar Ai, por que, meu Deus Por que que eu Fui Ai, que merda Que ódio Que ódio Eu recebo medical attention In the back of the ambulance Tchau 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 I don't think I'll ever fall in love with you, baby I don't think I'll ever fall in love with you But we're going through the same shit, just a different person You keep me above the surface It's hard, but I keep on learning from you I hate feeling so uncertain She left and I keep on searching But I can tell Her boss didn't fire her over Howie Maldonado may have wanted to What do you want to say? I esqueci I said I want to be beautiful in this vlog I'll pass a rímel And then it happened Parabéns Guys, let's go to therapy Guys, I honestly don't know why I read this book Mas... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não Ai, um ótimo dia pra colocar rímel O que a gente não faz Pelo entretenimento Não é mesmo? Esse final Tá muito doido Essas são as últimas 40 páginas Olha Parabéns Parabéns, tá? Porque eu vou precisar de terapia depois disso Ai, meu Deus Só leia esse livro se você... E já... Eu nem sei o que mais que eu tô falando Só leia esse livro se você quiser mesmo ser destruído Mentalmente Eu queria Qual foi a última vez que eu chorei assim, gente? Qual foi a última... Ah! Crooked Kingdom, né? Eu volto já Ai, gente Terminei Terminei Eu já tô aqui escrevendo o e-mail Que eu vou mandar pro Adam Silveira Pra que ele pague a minha terapia Tá bom? Porque eu vou precisar depois desse livro Gente, eu queria, assim Que Deus tivesse piedade E é nesse estado de colapso mental E... Com essa cara que eu vou terminar esse vlog Eu tô muito fora de mim Que livrão Não, com certeza, assim Cinco estrelas Fabilitado Se eu pudesse dar mais estrelas Se eu pudesse dar umas vinte estrelas Quero ler de novo Eu já tô aqui sentindo falta dos personagens Que eu convivi todos esses dias com eles Esse final Foi muito difícil, gente Eu sei que o Adam Em vários momentos Ele tentou Fazer com que O fardo Ficasse bem leve Pra gente Então Ele colocava interações Entre os personagens Que eram muito gostosos de ler Ele colocava Várias Coisas engraçadas Várias falas Engraçadas Ele tornou esse livro Mais leve Ele foi assim Genial Nessa narrativa Que pesa Na mesma medida Que faz um carinho Ai, gente O que eu tenho pra dizer é Viva Diga eu te amo Vá fazer o curso Que você quer Gente Tô muito emotiva Vai fazer o curso Que você quer Que você ama Vai fazer a carreira Que você ama Porque o tempo Porque o tempo Ele é quase inexistente Ele é muito curto Ao mesmo tempo Que ele é Infinito Porque Se você existe Naquele momento Você É como se você Existisse pra sempre Se você está Preocupado Desse livro Ser um Uma vida pequena Da vida É Não é Esse livro Ele tem uma Um tom bem mais leve Do que uma vida pequena Os sofrimentos São menores Obviamente Tem muita Coisa boa Tem muita Coisa boa Aqui Nas pessoas Muito mais Do que Em uma vida Pequena Em uma vida Pequena A gente vê Muita gente Ruim E eu queria Dizer pra vocês Assim Quando esse livro Sai no Brasil Leia Não leia Pensando assim Meu Deus Vai ser só um livro Pra eu chorar Não gente Esse livro É muito mais Ele é muito mais Do que só Uma história De duas pessoas Que Receberam uma ligação De que iam morrer E Esse livro É muito mais É Eu não vou dar Muitos spoilers Mas eu fiquei Muito feliz De ver Como Esses personagens Conseguiram Passar Essa Essa mensagem E como Eles Viveram Esse And Day Como falam aqui Eu acho que Esse livro Vai ser lançado No Brasil Ainda esse ano Então fiquem de olho Nas redes sociais Me segue lá No Instagram Pra poder ficar Por dentro De tudo Enfim O livro É Um dos livros Mais incríveis Que eu li Esse ano E com certeza Vocês podem esperar Que vai estar lá No Favoritos De 2021 Porque não tem nem Não tem nem discussão Aqui E eu vou panfletá-lo Com linhas e dentes Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Um beijo E tchau